Fala pessoal, eu sou Isaías, esse é mais um vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal porque hoje a gente vai falar sobre Sangue Tinto do Arnaldo Pagano. Esse livro que já tem esses detalhes, realmente, que imita a capa de um... a capa dele imita um rosa de vinho, vai ser um romance policial. E esse livro ele vai contar a história do Daniel Figueroa, que é um brasileiro, é um investigador muito renomado, que acaba sofrendo um trauma e decide que ela é a carreira e vai pra Portugal viver uma vida, tipo, um pouco melhor ou pra esquecer as coisas. E lá ele vai presenciar um assassinato no meio de uma festa, que é... onde todo mundo tá achapando o coco mesmo, pra ser bem sincero, todas as pessoas estavam achapando o coco. E ele também bebeu e... quando ele presencia esse assassinato, no dia seguinte, quando acontece o assassinato, descobriu tudo o que aconteceu, fazem o que foi um suicídio, mas na verdade não foi, foi um assassinato. Só que a única testemunha foi o Daniel. E ele vai contar isso pra polícia, porém a polícia não vai confiar muito nele. E aí a gente vai ter uma investigadora que também vai estar lá e vai acabar confiando nele. E juntos os dois vão começar a tentar desvendar esse assassinato, esse crime. E vai começar a rolar um romance nessa história, que aí que a história fica bem legal. Esse livro ele é muito bonito, os detalhes dele. Ele é um livro fininho. A escrita do autor é bem, mas bem suave, então você consegue... Mesmo que fosse um livro grosso, você ia querer ler, você ia querer chegar no final, ia querer ter uma relação maior com o livro. E isso já acontece diretamente com esse livro sendo fino. Você tem uma relação com ele, você começa a ler ele, você vai entrando naquela história, você vai querendo desvendar os faces, transformando meio que num investigadorzinho, tipo, vendo como é que tá acontecendo as coisas, querendo descobrir o que tá acontecendo. E esse livro ele é bem detalhado, é muito bonitinho. Ele tem pouquíssimas folhas, então é um livro que vale muito a pena ler. Aqui tá a foto do Daniel. Eu vou deixar na descrição os links pra compra desse livro e também o link da conta do Daniel e tudo mais. Que é... Daniel não, meu Deus do céu, do Arnaldo. Olha só, tô confundindo o Daniel com o Arnaldo, meu Deus. Eu vou deixar os links da compra do livro do Arnaldo aqui na descrição pra você poder comprar o livro. E também vou deixar o Instagram dele pra você poder conversar com ele, caso você queira saber também. Lá também no SOS Geek, no Instagram, no IG, tem a resenha já escrita com mais detalhada, a resenha mais seca, tipo, como eu diria, tipo, em vez de estar falando diretamente, mas uma resenha mais minimalista, tipo, com alguns detalhes mais minuciosos do livro. Tá lá. Então, se você quiser ler também vai estar aí na descrição o link. E esse livro, sério, me surpreendeu, é muito bom. Recomendo que vocês leiam bastante. Ele tá com cheirinho de novo, eu adoro o livro com cheirinho de novo, então... Vamos lá ler, vai valer muito a pena. Então é isso, compra esse livro porque vale muito a pena, ele tá baratinho também, sério. E... falou, até o próximo vídeo aqui. Até mais, tchauzinho.